Nova Montana 2024, totalmente assessorizada por nós, com para-choque de impulsão, Santo Antônio. Esse vídeo é dedicado totalmente ao estribo, estribo tubular cromado, para auxiliar no seu embarque e também no seu desembarque. Robusto, fabricado totalmente em tubo de aço carbono, com a fixação original, sem a necessidade de furações ou adaptações que você já encontra aqui para a sua nova Montana. Decalo 3.6 Acessórios, hoje é que tem prazer em atender.